Quatro homens armados entraram em uma residência no Jardim Itália 2, em Maringá. Eles vendaram e amordaçaram as cinco pessoas da família que estavam na casa durante a madrugada. Os assaltantes ainda trancaram a família dentro do banheiro por cerca de duas horas e ameaçaram com facas e revólveres, como conta uma das vítimas. A gente estava tudo deitado assim na sala, eu e o meu namorado na sala, e a sobrinha com o colega de lá em cima, voltou o rapaz dormindo, e de repente eu vi um barulho assim na cozinha dele olhar, né? Aí ele foi olhar, não era nada. Viu de novo, foi, não era nada. De repente, quando ele foi de novo, aí um veio com arma jogando na cabeça dele, e o outro já pegou pelo meu cabelo e levou tudo para cima do meu quarto. Amarraram nós quatro, os pés, a mão, a boca, e ficou com a faca, ficou cutucando eu e a moça, com revólveres na minha boca, na boca de todo mundo, dando chute. Ficou mais de duas horas, disse que ia fumar maconha, jogou álcool no rapaz, e disse que ele ficou cutucando nós, cutucando com a faca, cutucando minha brusa, ficou passando a mão na nossa parte íntima, minha dela, e depois ele falou que ia matar, ia matar, ia matar, e de repente ele foi embora. Os assaltantes conseguiram levar quatro celulares, documentos, CD player, várias peças de roupas e a chave de um dos veículos. A polícia foi até o local, colheu as características dos meliantes, porém, até o momento, nenhum deles foi preso. Segundo a polícia, a tortura realizada nas vítimas é uma das maneiras de conseguir realizar o roubo sem resistência. Na verdade, é uma ação que o meliante pratica justamente para evitar qualquer tipo de reação. Obviamente que já é falado, já é noticiado que as pessoas não devem reagir a qualquer tipo de assalto. Mas dentro da residência é um pouco mais complicado, não há necessidade da bandidagem praticar esse tipo de ação, mas alguns têm praticado esses procedimentos que geram medo na família, obviamente que só o fato de entrar dentro da residência, dentro da sua casa, já é um problema. Quatro indivíduos armados também já é um outro problema maior ainda, que causa uma potencialidade no medo muito maior do que se fosse numa via pública. Então não há necessidade nenhuma de praticar esse tipo de coisa. E esses elementos praticaram, a princípio, segundo as informações das vítimas, praticaram esse terrorismo e acabaram colocando a família presa dentro do banheiro por algumas horas e levando alguns pertences da residência. Legenda Adriana Zanotto